Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá Se chega um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar Chão é forte, terra encantada, que as águas venham a me soar A beleza de ser natural, esse é o vale rural Agora até Santo Antônio do Pinhal, onde produtores de oquídea estão investindo em uma variedade que floresce no verão Subindo a Serra da Mantiqueira, em 37 da rodovia para Campos do Jordão Encontramos o bairro rural de Renópolis, um verdadeiro paraíso das flores Ali, diversos produtores, principalmente da colônia japonesa Se preocupam em desenvolver o cultivo da oquídea, em suas diversas variedades Por causa dessa indicação, é que Santo Antônio do Pinhal, onde está localizado o bairro É o maior produtor de oquídea do Brasil E tem produtor apresentando novidades para este verão E é aqui, numa dessas estufas, que você vai conhecer agora a Miltônia Que é uma variedade de oquídea de verão E o Stokipuchinori, que é ele que toma conta e planta a flor E ele vai mostrar para a gente A introdução dessa nova flor está sendo feita pela flora Takanashi Que trouxe a semente da Holanda e vem há três anos adaptando-a ao clima do local Como que é o plantio dessa flor? É muito trabalhoso? Ah, demora muito para sair, né? Quanto tempo demora? Mais ou menos dois anos, dois anos e meio, mais ou menos Aí começa de pequenininha, depois planta no meio Depois planta no plástico branco para vender E ela tem algum cuidado especial? É mais ou menos, ele gosta de, o quídea gosta de um pouco mais água Ele não gosta muito do seco, né? Normal é, o quídea sempre gosta de meio seco, sabe? Mas isso aqui gosta de mais pouco manhazinha Yoshinori explica que o trabalho começa com a germinação em laboratório Este trabalho é feito em vasos ou bandejas Que são levados para a estufa, onde se desenvolvem por quatro a cinco meses Após este período, são transplantados para pequenos vasos Seis meses depois, eles vão para os vasos definitivos Com um ano, a miltonia começa a mostrar suas flores em diversos tons de cor A flora Takanashi já conseguiu cinco tipos de cores E pretende aumentar este número Eu ensinaria as cores, como é que é feita a variação? A variação faz o cruzamento de plantas, né? Esse branco Depois, esse aqui, o rosa, né? Então, nós fazemos o... Aqui tem... O... Tem macho e fêmea dentro da coisa Então, você coloca no fêmea Coloca aqui Aí, ano que vem, sai semente Esse ano Depois, o ano que vem, o semente que dá Mais ou menos misturado, meio Sai, mais ou menos meio Ainda não conseguiu Não está fazendo Vai começar a fazer isso aí Primeiro ano ainda Existem quantas cores, mais ou menos? Mais ou menos cinco cores Por enquanto Então, nós vamos fazer isso aí Capaz dá para fazer mais cores, né? Daqui a dois, três anos E aqui nessa estufa O produtor Takanashi Já tem 30 mil vasos plantados E para este verão Ele vai colocar no mercado consumidor 3 mil vasos já formados Como este aqui Estamos em plena promoção Saúde Premiada Cúpia Veja as regras para você participar A promoção Saúde Premiada Vai durar três meses Com distribuição de quatro prêmios por semana E no final de janeiro Um costa a zero quilômetro Participe adquirindo o Leite Cúpia De sua preferência Recorte três alças Dos saquinhos de leite tipo B Ou tipo C Você pode ainda Recortar três logomarcas Das caixinhas de leite tipo B Ou tipo Light Para participar O envelope é este aqui Que você retira no local Onde compra o seu Leite Cúpia É só colocar as alças Ou as logomarcas No envelope Fechar com cola Responder a pergunta Qual é o leite pasteurizado Que lhe dá saúde premiada E depois enviar pelo correio E não precisa selar Pois a Cooper paga Para você participar E quanto mais cartas você mandar Mais chance você tem De ganhar o Costa Zero Kilômetro Da promoção Saúde Premiada E na parte musical agora O Sanfoneiro Kardec De São José dos Campos Solando Mate Amargo Matocínio De Jacareí Na Via Dutra No quilômetro 161 Kardec No quilômetro 161 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 A CIDADE NO BRASIL Depois dos comerciais, Kadek volta com mais uma música e uma reportagem com um paulistano que resolveu criar escagô em Cunha. Voltamos já já! A criação de escagô, apesar de trabalhosa, pode ser um bom negócio para pequenas propriedades, como mostra um produtor de Cunha. Um empresário paulista resolveu escolher Cunha para viver. E além de abrir um restaurante, partiu para pequenas criações, escolhendo o escagô. Um trabalho que além de hobby, está se tornando um bom negócio. Francisco, por que criar o escagô em Cunha? Porque nós estamos entre São Paulo e Rio de Janeiro, que são os dois polos mais importantes do Brasil. E precisava, por uma área pequena que eu tenho, criar alguma coisa que tivesse um bom valor agregado, que fosse viável nessa região. E como é o rendimento de produtividade do escagô? Eles se reproduzem muito facilmente, em grande quantidade. Eles são hermafroditas e quando há o acasalamento, os dois ficam preensos. E cada um põe em média 120 ovos, o que dá 240. Com uma média de sobrevivência de 70%, e eles se reproduzem duas vezes por ano. Então isso dá uma multiplicação boa. Para desenvolver sua criação, Francisco montou um balpão secado com canaretas de água para evitar a invasão de fumigas. No seu interior, foram construídas caixas de cimento com 6 metros de comprimento por 1,80 de altura, forradas com terras e minhocas que têm a função de limpeza. Essas caixas são fechadas com telas, e dentro delas são colocadas telhas sobrepostas, onde o escagô vive durante o dia. A alimentação é feita à base de ração de pó de ostra e verduras, além de pó, por espuma de água. E é a noite que o escagô mostra toda a sua vida, saindo de baixo das telhas para se alimentar. O escagô coloca seus ovos na terra e, quando nasce, é recolhido para uma pequena caixa de madeira, onde permanece por 30 dias para facilitar a alimentação. Depois desse tempo, ele é solto nas caixas para se desenvolver. Com 4 a 5 meses de engorda, ele está no ponto certo de reprodução, e principalmente de abate para comercialização. Quando chega a época de abater, eles são colocados nessa caixa de plástico, onde eles permanecem por 5 dias, sem nada a não ser água, para fazer o que chamam de purga, para se limparem. Porque eles não são eviscerados no abate, eles simplesmente são purgados. E o abate é simples, eles são jogados em água ou fermento, e são retirados das cascas, temperados, preparados, e daí vão para a mesa do consumidor. Atualmente, Francisco conta com uma produção de 3 mil escagôs, e pretende atingir 15 mil até o final do ano, prevendo o mercado promissor na região. Francisco, onde o produto é colocado no mercado consumidor? Bom, nós temos um restaurante aqui, que é o restaurante O Solar, que consome muito. Além disso, nós vendemos ao consumidor já preparado, e pronto para ir ao forno e servir, já com buquinha, temperados e prontos. A razão de R$ 8,00 a meia dúzia. No mercado de atacado, ele pode ser vendido a cerca de R$ 40,00 o quilo, vivo, com tudo, com casca e tudo. E tem boa aceitação. O mercado de jacaré, na viaduta, quilômetro 61, onde a carne chora no Brasileiro, traz para a gente agora mais um sucesso conhecido, com São Paulo e o Kardec. Saudade de Matão. A CIDADE NO BRASIL 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 Continuem com a gente. A CIDADE NO BRASIL 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 O local, que tem 13 mil pés da variedade Sabará, tem alta produtividade graças a um sistema de irrigação montado pelo produtor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E também tirar fora o tempo A colheita é feita geralmente uma vez por ano Para isso, ele conta com a criançada do bairro que fazem o serviço rápido e aproveitam para comer frutos o dia todo A colheita no Alde Paulo chega a 60 toneladas Toda a produção é embalada em caixas com 10 kg e negociada no CEASA em São Paulo com os varejistas A CIDADE NO BRASIL 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 E aproveitando que o assunto é jabuticaba Vamos apresentar hoje uma receita de geleia com essa deliciosa frutinha. Lave um litro de castas de jabuticaba de boa qualidade. E ponha para ferver. Passe no liquidificador até moer bem. Coloque em uma panela com açúcar a gosto. Deixe apurar, mexendo de vez em quando. Está pronta a geleia com a jabuticaba. Estamos em novembro. Durante este mês, os produtores são obrigados a vacinar seus animais contra a fitosa. E falando nisso, nos dias oito e nove estará acontecendo em Taubaté o Seminário de Sanidade Animal. O encontro terá palestras, painéis e debates entre instituições governamentais e participantes. O objetivo é procurar ações conjuntas para o controle das doenças infectocontagiosas dos animais. O evento, que é organizado por 16 sindicatos rurais do Vale do Paraíba, tem a participação do Sena, Fundepec, Faesp, Denacop e Sebrae. Informações pelo telefone 012-221-5792. Estamos encerrando o nosso encontro deste domingo. Até a próxima semana, quando estaremos de volta no mesmo horário e com mais informações interessantes para você. Até lá, se Deus quiser. Música 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 Música